Olá a você que acompanha o canal do YouTube do Instituto Brasil Israel, como em toda sexta-feira estamos com a jornalista Daniela Kresch, correspondente do IMEI Israel, para falar sobre os principais assuntos da semana no país. Quero te pedir de antemão para já deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal, se você não for inscrito, e também comentar aqui na caixa de comentários abaixo do vídeo. É muito bom que a cada edição do Expresso as pessoas estão se engajando mais e mais, discutindo entre os próprios comentários, enfim, posições políticas diversas, e é fundamental esse engajamento que vocês têm aqui no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel, e também em outras redes sociais, que estão nos presentes, como Instagram, TikTok, Twitter e Facebook. E começando a secção do Expresso Israel, a gente vai falar sobre o contra-ataque de Israel ao Irã. Hoje, 19 de abril, na verdade no começo da virada de 18 para 19 aqui no Brasil, mas Israel já era dia 19, Israel reagiu ao ataque iraniano a Israel na madrugada de domingo. Mas, ao que parece, o Irã minimizou o ataque e os danos desse contra-ataque israelense. E também, alvos na Síria e no Iraque foram atingidos nesse contra-ataque de Israel ao Irã. E aí, Dani, queria saber o que aconteceu nesse ataque, qual que está sendo a repercussão aí em Israel, e será que o Irã vai contra-atacar ao contra-ataque israelense, né, nesse ataque aí no dia do aniversário do líder supremo do Irã? É, bom dia para todos aí, boa sexta-feira. Realmente, eu vou falar sobre o que aconteceu hoje, mas eu não tenho todas as informações, ninguém tem todas as informações ainda, porque é muito recente, tá? Isso aconteceu para a gente na madrugada, eu só soube como acordei hoje de manhã. Então, talvez vocês tenham sabido no Brasil antes de mim, até porque era noite ainda. Aqui foi quatro horas da madrugada, então acho que era dez horas da noite no Brasil, então aqui estava todo mundo dormindo. As pessoas só souberam mesmo quando acordaram. Então, o que aconteceu? O Israel, como disse, queria fazer, contra-atacou. Depois eu vou falar da tomada de decisão, como é que foi essa tomada de decisão do contra-ataque, que a gente fala um pouco disso depois, mas eu quero falar especificamente do contra-ataque agora. Ao que se sabe, Israel não está falando oficialmente, né, não está admitindo e assumindo a autoria, e isso também tem algum significado, tem um simbolismo de não assumir a autoria, porque deixa uma portinha para o governo do Irã, para o regime do Irã, negar que foi Israel, dizer, não sabemos quem foi e tal. Então, isso faz parte também. Então, Israel não assumiu a autoria, mas, ao que tudo indica, houve ataque com drones e com mísseis também contra alvos perto de Isfarrã, no Irã, né, perto, entre Isfarrã e uma outra cidadezinha menorzinha, onde fica o aeroporto de Isfarrã, perto do aeroporto de Isfarrã. E foi mais ou menos três, quatro horas da manhã, ouviu-se estrondos muito grandes, que as pessoas sabem porque moradores de lá postaram nas redes sociais barulhos, estrondos e explosões, e ninguém sabe exatamente os danos que foram causados, mas sabe que foram bastante explosões e ataques, e também houve ataques, ao mesmo tempo, contra alvos, provavelmente, do Irã na Síria, né, e, inclusive, a gente está sabendo que a Síria está evacuando, que o Irã está evacuando da Síria membros da sua guarda revolucionária, depois daquele ataque israelense que matou o líder, né, da guarda revolucionária, das forças al-Quds, al-Quds, da guarda revolucionária, no dia 1º de abril, que deu o começo a esse ciclo mais aberto, né, de ataques e contra-ataques, né, a gente sabe que tem uma guerra nas sombras entre Israel e Irã já há algum tempão, né, agora saiu da superfície, então, houve esses ataques na Síria e também no Iraque, provavelmente contra milícias iranianas ou financiadas pelo Irã no território iraquiano. Agora, como eu falei, fica todo mundo, né, e agora, o que o Irã vai fazer? Pelo que a gente sabe até agora, o Irã, a mídia oficial iraniana, está minimizando esse ataque, não só minimizando, dizendo que foram poucos drones e que não causou dano nenhum, como também dizendo que esses ataques foram internos, que infiltradores, pessoas infiltradas ou grupos infiltrados dentro do Irã é que lançaram esses ataques, sem eles dizerem quem, né, então, é uma coisa meio tipo, não vamos dizer que é Israel, já também não vai dizer que foi ele, e meio que vai ficar por isso mesmo, né, a ideia que se dá, que alguns autoridades iranianas estão falando para a CNN, para a Reuters, é que houve alguns ataques, não aconteceu nada, foi coisa interna, e fica por isso mesmo, tá? A gente não sabe se isso é blá blá blá, se isso é alguma autoridade iraniana respondendo sem autorização, digamos, ou sem saber o que realmente o regime vai fazer, a gente não sabe se também é uma maneira de tirar a atenção, né, de um possível contra-ataque, e vai ter um contra-ataque, então, a gente não sabe de nada nesse momento, provavelmente ficaremos mais inteligentes nas próximas horas, né, nas próximas horas, então, a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, por enquanto, há uma certa calmaria, digamos assim, dentro de Israel, as pessoas não estão tensas, porque existe essa ideia de que não vai haver um contra-ataque. A gente também não sabe se não vai haver um contra-ataque, né, ao contra-ataque israelense, né, a gente também não sabe se vai ter esse contra-ataque, se também isso é fruto de diplomacia. A gente não sabe também o quanto tem diplomacia por debaixo dos panos, por trás desse contra-ataque israelense, para que o Irã meio que fique na dele e não responda. A gente não sabe se entrou aí também algum tipo de negociação em relação à Gaza, em relação a outros alvos da Guarda Revolucionária em outros lugares. Então, tem muita coisa acontecendo aí, como eu disse, a gente vai ficar inteligente nas próximas horas e dias, né, falar sobre isso pouquíssimo tempo depois que aconteceu fica meio complicado, né, porque realmente não tem todas as informações, ninguém tem todas as informações, tá. Agora, o que a gente sabe, pelo menos, é que essa coisa de minimizar, né, na noite de sábado para domingo, aqui foi domingo de madrugada novamente, no Brasil foi noite de sábado, houve o ataque iraniano contra Israel, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais disso, e naquele momento a mídia oficial iraniana exagerou o ataque. disse que causou muito dano a muitas bases israelenses e destruiu para caramba, inclusive teve uma imagem de uma explosão enorme que foi, viralizou como se tivesse sido em Israel e não foi, era uma explosão nos Estados Unidos, não tinha nada a ver com Israel, e a gente viu muitas imagens de iranianos nas ruas, iranianos pró-governo, né, pró-república islâmica, falando lá, não, olha só, conseguimos e não sei o quê, nossa vitória, né, e agora que Israel contra-atacou, existe esse minimizar, né, não, foram só três drones que atacaram, não aconteceu nada. Isso, eu estou dizendo isso porque existe uma ideia, é claro que todo mundo sabe, né, que governos tendem a exagerar suas vitórias e minimizar suas derrotas, óbvio, isso, né, o, né, o, né, o, né, o, né, o, né, o, né, o primeiro, a primeira aula, né, de comunicação, né, você vai, você exagera ou você aumenta, né, o que você fez e você diminui os seus erros, tenta mudar o assunto e tal e tudo, né, o spin, né, tal. Agora, no caso da mídia oficial, não só do Irã, mas de outros países árabes muçulmanos, a comunicação é usada realmente como meio de propaganda do governo abertamente, abertamente, não é uma coisa tipo, não existe essa noção que a gente tem no Brasil e países ocidentais de comunicação como sendo, vou mostrar a verdade, ou vou mostrar a coisa que nós achamos que é mais próxima da verdade, sem a utopia de achar que tudo é verdade, mas vamos tentar, o jornalismo vai lá e tenta, entrevista a gente, não sei o quê. Não, num país como o Irã, que é uma teocracia, né, é a República Islâmica, né, que existe desde 1979, a comunicação, principalmente do governo, obviamente, mas também o resto é reprimido, é só para passar aquela informação que o governo está interessado em passar. Então, se o governo iraniano, né, dos ayatolais, né, da República Islâmica, está interessado em dizer que vencemos Israel, destruímos muita coisa, e agora está interessado em falar, não, não aconteceu nada, é porque tem por trás também essa ideia de que, olha, vamos ficar, ganhamos, vencemos, e a gente não vai contra-atacar. Quer dizer, eu acho, assim, digamos, uma boa notícia, digamos assim, né, para a gente que não quer que escale, né, isso aí, que os iranianos estejam minimizando, estejam dizendo, olha, não aconteceu nada, não. E tenham aumentado, exagerado, o que aconteceu de sábado para domingo, na madrugada de domingo aqui em Israel. Porque o que o Irã quer é sair dessa dizendo que venceu, que ganhou, que atacou Israel e que ficou, que os israelenses não atacaram de volta, olha só como nós somos fortes, tá? Então, existe essa ideia de que vamos minimizar e não vamos contra-atacar. Então, isso, para mim, acalma um pouco. E para a maioria dos israelenses também, não estou vendo uma corrida para as pessoas indo estocar de novo comida e entrar em bunker, não estou vendo isso, tá? Então, não está tendo uma resposta assim. Para terminar, então, esse item, né, esse tema, dentro de Israel, é claro que a gente sabe que tem também, né, pessoas que queriam que Israel atacasse, contra-atacasse, né, o que o Irã fez com mais força e gente dizendo, não, nem contra-ataca, é pior. Os israelenses, novamente, não são um povo homogêneo, porque não é todo mundo que pensa igual. Tem até uma, acho que uma enquete, alguns dias atrás, que foi meio que dividida em três. Um terço dos israelenses disseram, não, não contra-ataque que o Irã fez, porque pode escalar, pode ligar uma terceira guerra mundial, não sei o quê, esse temor americano, temor, né, de vários lugares do mundo, da Europa, de que se Israel contra-atacasse, o Irã ia contra-atacar de novo, e aí ia escalar, sair do controle. Então, um terço dos israelenses falaram, não contra-ataque. A gente conseguiu que o ataque iraniano com mais de 350 projéteis não causasse muitos danos em Israel, então vamos ficar nessa, vamos take the win, como o Biden falou para o Netanyahu. Take the win e não faz nada. Então, um terço dos israelenses falaram isso. Outro terço disse, não, a gente tem que contra-atacar. Um ataque como esse, que foi o maior ataque de um país mesmo, não de um grupo terrorista como o Hamas, ou paramilitar como o Hezbollah, mas o primeiro ataque aéreo de um país mesmo contra Israel desde 1991, desde a Guerra do Golfo. Não tem como você não contra-atacar. Isso varia com que Israel parecesse um país fraco, e no Oriente Médio ser fraco é a pior coisa que você pode ser. É muito difícil, porque no Ocidente as pessoas não entendem isso e ficam naquela, não, vamos ser benevolentes, vamos não sei o que, não sei o que. Sim, mas a linguagem do Oriente Médio é um pouco diferente. Israel vive esses dois mundos. Israel é tido como um país ocidental e não sei o que, mas a gente está dentro do Oriente Médio. Todos os vizinhos têm esse outro tipo de visão sobre o que é comunicação, sobre o que é força, sobre o que é deterrence. É um outro tipo de vizinhança, uma vizinhança bem diferente da América Latina, da América do Sul. Então, um terço falou, não, tem que responder, mas não agora. Vamos responder aos pouquinhos, com inteligência, sem ser com raiva, sem vingança. Vamos responder de uma maneira que mostre que a gente é forte, mas sem que eles contra-ataquem contra a gente, não sei o que, uma resposta moderada, talvez, ou uma resposta pensada com mais inteligência. Tem aqui, já as pessoas falam muito... Melhor do que você estar certo é você estar inteligente, você ser inteligente. Melhor do que você ser certo é você ser inteligente. Israel acha que está certo nesse confronto com o Irã, mas não quer dizer que vai contra-atacar o Irã, lançando contra o Irã 330 mísseis balísticos de cruzeiro e drones também. Então, vamos retaliar de uma maneira mais inteligente. Então, um terço falou isso. Novamente, um terço falou, não, contra-ataca. Um terço falou, contra-ataca de maneira inteligente. Não agora, espera um pouquinho e tal. E o outro terço falou, tem que ser um contra-ataque forte, tem que ser um contra-ataque que coloque o Irã em seu lugar, que cause a dissuasão, o deterrence israelense, tem que bater com força e tal, não sei o quê. Então, o público israelense estava bastante dividido. E esse terceiro grupo, que é de contra-ataca agora, que tem que não sei o quê, que tem que mostrar força, provavelmente é o grupo de pessoas mais à direita ou extrema-direita, que tem essa visão um pouco mais, sei lá, de que tem que mostrar força e mostrar a superioridade do país, uma visão um pouco apocalíptica, no sentido de que... Ou religiosa, não apocalíptica, mas um pouco religiosa, no sentido de que a gente tem que fazer isso e Deus vai nos proteger, eles não vão fazer nada contra nós. Inclusive, já comecei a ver muitas coisas, tipo assim, foi milagre o que aconteceu em Israel, que eles atacaram com tantos projetos e ninguém morreu e não sei o quê. Foi um milagre, muita gente falando, foi Deus, entendeu? Então, esse pessoal que fala, tem que contra-atacar com força, em geral, um pessoal mais nacionalista religioso, ou de extrema-direita ou de direita. Então, um desses pessoas, que é o líder desse grupo, digamos assim, é o nosso querido, querido, entre aspas, ministro da Segurança Interna, Itamar Benvi, que, poucos minutos depois do ataque, ele estava acordado, eu acho, no meio da madrugada, desse contra-ataque israelense no Irã hoje, colocou no Twitter, no X, tweetou, postou no X, uma palavra, queria que você botasse aí o tweet dele, o post dele no X. Vocês estão vendo lá direita, em hebraico, uma palavra só com um ponto de exclamação. Essa palavra quer dizer, em hebraico, dardale, dardale. Dardale é uma gíria, que quer dizer boboca, ou em inglês, lame, uma coisa do tipo, foi ridículo. O que ele quis dizer com isso? Que esse ataque, esse contra-ataque israelense de hoje, do dia 18, aqui no dia 19, que causou alguns danos lá em Esfarrã, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, foi fraquinho. O que ele quis dizer com dardale é fraquinho. É isso, talvez a tradução melhor seja essa. Quer dizer, ele queria que fosse mais. Ele queria que Israel atacasse, matasse, destruísse, não sei o que, não sei o que, para mostrar superioridade. E esse ataque que o governo israelense decidiu fazer, apesar dos pedidos dos americanos e dos europeus de não fazer nada, Israel contra-atacou, para o Ben-Gvir não foi suficiente. Fraquinho. E essa palavra foi viralizando no mundo, muita gente criticando aqui dentro de Israel, então, mais do que nunca, o Ben-Gvir primeiro. Porque essa palavra meio que leva a crer, meio que ele está assumindo a responsabilidade. Meio que ele está dizendo, nós atacamos. Foi fraquinho, mas foi nós, nós. E atacamos. Primeiro. Israel não está assumindo a responsabilidade. Quer dizer, primeiro, é uma falta de responsabilidade dele enorme, de meio que, essa mesma responsabilidade, quando não tem essa responsabilidade formal e oficial ainda. Segundo, meio que fazendo troça, sabe? E rindo de um contra-ataque que foi pensado e repensado e discutido entre Israel, Estados Unidos e seus aliados, numa tentativa de, ok, vamos responder, aquela coisa do meio, né? Vamos responder, mas que não seja uma resposta que faça com que os iranianos contra-ataquem. Uma tentativa de middle ground aí, né? A gente tem que responder a esse ataque da semana passada, mas a gente também não quer escalar para uma guerra total. O Itamar Ben-Gvir quer uma guerra total. Porque ele acha que Deus não vai deixar que tenha guerra total. E o Israel pode atacar, quando puder, quando quiser. Então, ele está sendo muito criticado internamente. E os próprios iranianos estão retuitando esse tweet do Ben-Gvir, meio que como se fosse, na verdade, uma prova de que, sei lá, foi mesmo o Israel que fez. Apesar de que o próprio, como eu falei, o próprio governo não está querendo nem também dizer que foi o Israel que fez. Mas pegou muito mal esse poste do Ben-Gvir. E é isso. Então, por enquanto, está tranquilo. Não vejo um nervosismo dos israelenses de um contra-ataque do contra-ataque. Mas, novamente, ficaremos mais inteligentes com o passar das horas e dos dias. É uma situação muito delicada, né, Dani? Que não dá para cravar. Não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer, tanto em relação aos próximos passos de Israel, quanto em relação aos próximos passos do Irã. Mas essa postura aí do Tamar, alguém tem que vir a postura, assim, de, enfim... Para não dizer outras coisas, infantil, né? Que o ministro de Segurança Interna do país faz um comentário desse no agente social pública. Ele que já tem uma série de problemas e coloca falas problemáticas. E coloca em xeque, né? Coloca em dúvida a própria ação, né? A própria defesa de Israel e o ataque, né? E o contra-ataque que Israel fez ao Irã. Então, é uma situação muito complicada. E a gente vai seguir acompanhando aqui no Expresso e nas redes sociais do IB, reportando, trazendo atualizações a qualquer minuto nos nossos canais do WhatsApp, no X, onde tinha o Twitter e no Instagram e outras plataformas também. E entrando no segundo assunto, que tem relação com o primeiro, né? É um assunto que a gente falou bastante nas duas últimas semanas do Expresso, que foi que era a possibilidade até então do Irã atacar Israel, as ameaças. E o ataque aconteceu, né? E aí, qual que foi, Dani, o resultado e consequência do ataque do Irã? Como foi a noite de sábado para domingo aí em Israel? Sirenes tocaram, teve uma orientação pública? E o que aconteceu durante a semana no país, depois do primeiro ataque aéreo de outro país, de outra nação oficial a Israel, desde 1991, como você falou aqui na Guerra do Golfo? Pois é, né? Quer dizer, eu estou falando isso meio que atrasado, porque a gente fez o último Expresso na sexta-feira e o ataque foi entre sábado e domingo. Quer dizer, a gente falou... O último Expresso foi dois dias antes, ou quase dois dias antes do ataque, realmente aconteceu. Mas quem está acompanhando o Expresso sabe que a gente já está umas duas semanas tenso. A gente, digo eu. Duas semanas tensa, com cara de tacho aqui, com cara nervosa. E, infelizmente, apesar de muita gente dizer não, o Irã não vai fazer, não é possível, o Irã não quer entrar em guerra, na terceira guerra mundial, não quer que os Estados Unidos se envolvam, e aí entra realmente num conflito muito maior. o Irã, o Leão com a vara curta, mas, infelizmente, eu estava certa no meu nervosismo. Quer dizer, quando eu senti no dia 1º de abril, quando houve esse ataque israelense ao líder da Guarda Evolucionária, das Brigadas Al-Quds, da Guarda Evolucionária, que era o cara, o Zahedi, o Muhammad Zahedi, que era o cara responsável por todo o contrabando de armas do Irã para o Hezbollah e também as bases militares, paramilitares da Guarda Revolucionária na Síria, tentando criar bases também para atacar Israel a partir da Síria, não só através do Hezbollah. Israel foi lá e matou o cara. Hoje se sabe que não foi na própria embaixada, era um anexo da embaixada, onde ele estava se encontrando, ou tinha se encontrado com membros da cúpula do Hezbollah também, e Israel foi lá e matou. Em seguida, logo em seguida, a gente sentiu que alguma coisa tinha mudado. Tinha mudado no discurso dos iranianos, tinha mudado nos discursos dos próprios israelenses, de gente da inteligência, pessoas que sabem o que está acontecendo com o Diácio dos Panos, a gente já sentiu que houve aí alguns vazamentos, inclusive de gente aqui em Israel falando, ó, eles vão atacar. Cuidado aí, prepara o bunker. No dia seguinte, já estavam as cidades todas abrindo seus bunkers antiaéreos, as pessoas preparando seus bunkers dentro de casa, pessoas histéricas comprando um radinho de pilha, estocando a casa com comida enlatada, e colocando água mineral dentro do bunker, e pensando o que eu vou fazer, meu Deus do céu. Foram duas semanas até realmente esse contra-ataque, duas semanas, não foi do dia 14? Aqui em Israel já era dia 14. No Brasil ainda era dia 13 de noite, mas aqui em Israel já era madrugada de 13 para 14, já era dia 14. Então, foram realmente duas semanas, duas semanas de tensão em Israel, em que a tensão era pautável, você sentia essa tensão no ar, sentia as pessoas indo menos trabalhar fora, as pessoas ficando mais perto de casa, não deixando crianças e seus filhos irem para acampamento, não sei aonde, não deixando seus filhos ficarem muito longe, não sei o que, não todo mundo, mas uma sensação realmente de um temor que durou duas semanas. E eu refleti isso aqui. Eu mostrei aqui, falei que havia essa tensão de que poderia haver um ataque. E à noite, realmente, essa tensão chegou no nível mais alto, porque quando foi mais ou menos umas nove horas da noite, do sábado, dia 13, houve um porta-voz do exército, a gente conhece ele, o Daniel Hagari, que é o porta-voz do exército em hebraico. Ele foi na televisão e falou, olha, existe a possibilidade de nós passar umas horas de ter realmente ataque, a Israel sabia. Na verdade, o primeiro sinal foi o Biden, o presidente americano de Joe Biden ter cancelado as férias dele e voltado para a Casa Branca. Esse foi o primeiro sinal. Logo em seguida, apareceu o Daniel Hagari falando que é possível que haja um ataque nas próximas horas. Por enquanto, a gente não mudou as instruções para os civis, mas é possível que a gente mude nas próximas horas. E, duas horas depois, de novo, as instruções, apareceu os porta-voz falando que as instruções realmente foram modificadas, que no dia seguinte não haveria aulas, que tinham sido cancelados todos os acampamentos de verão, porque agora a gente começou as férias de duas semanas das crianças por causa de peças, do feriado da Páscoa judaica. Então, era justamente o dia, o domingo. Era o dia, domingo aqui é dia útil, deixando claro para todo mundo. Então, domingo teria aula em creches, em lugares que não tiram essas férias. A minha filha, por exemplo, está em férias escolares porque ela está no ensino médio, ela está no... Ela é um pouco mais velha, mas ensino mais básico e creches, tal, não sei o quê, continua tendo. Então, ele falou, o Ziportava falou, não tem nada amanhã, nenhuma coisa de educação tem amanhã, não creches, não, quer dizer, creches particulares, provavelmente, sei lá, se as creches particulares abriram também, boa pergunta, mas tudo que fosse público não teria, provavelmente os particulares também não, e também não haveria nenhum tipo de passeio de escola, porque tinha muitos passeios de escola, passeio das próprias escolas para as crianças, tudo cancelado. E, então, já foi, as pessoas entraram num nível de estresse com essas duas informações, o Biden voltou, e agora, e não vai ter escola amanhã, já sabendo que nas próximas horas ia ter ataque. E quando foi, mais ou menos, umas 11 horas da noite, novamente houve esse porta-voz do exército, falou, foi a televisão, os rádios e tal, tudo ao vivo falando, foram lançados, foram lançados drones. Esses drones, a gente sabia que demoraria oito, nove horas para chegar, sete, oito horas, e esses drones chegariam, então, nas próximas horas. A gente já sabia que, além de drones, eles poderiam lançar mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos, e que seriam lançados em seguida para chegar junto com os drones, porque cada um desses projetos tem um tempo diferente de chegada, e realmente foi o que aconteceu. E aí, ninguém dormiu, ninguém dormiu. Os israelenses ficaram acordados a noite inteira, de sábado para domingo, porque tudo começou a acontecer, os drones começaram a chegar a partir de 15 para as duas da manhã, e também os mísseis cruzeiros chegaram um pouco depois, depois dos mísseis balísticos. Foi uma coisa entre 15 para as duas da manhã até 3 horas da manhã, 3 e meia da manhã. Foi mais ou menos umas duas horas de ataques contra Israel. Ninguém sabia quantos ataques aconteceriam. E realmente, o fato de que foram quase 350, eu escuto números diferentes, mas mais ou menos 170 drones, 300 mísseis de cruzeiro e 120 mísseis balísticos. E ninguém sabia o que tinha acontecido de danos, o que imediatamente os portos eles vão no lugar onde ouviram a explosão, tal, não sei o que, não sei o que. E logo em seguida, a partir das 4 horas da manhã, a gente já ouviu falar que 99% dos projéteis foram interceptados no ar antes mesmo de chegar a Israel. Antes mesmo de chegar ao espaço aéreo israelense, foram abatidos em cima do Iraque, em cima da Jordânia, e não chegaram a Israel. Algo em torno de 9 drones, mísseis e mísseis chegaram a Israel e caíram. Desses 9, acho que 4 caíram na base aérea de Nevatim, no sul de Israel, causaram um dano médio, não pequenininho, mas também não um dano muito grande e não feriu ninguém. Alguns caíram em espaços que não tinham nada, e um foi abatido em cima de uma aldeia beduína, no sul de Israel também, e estilhaços caíram em cima da cabeça de uma menina beduína. Inclusive, a gente tinha que um dia falar sobre isso, o fato de que tem algumas aldeias beduínas, tanto no norte quanto no sul, que por serem beduínas, elas não são reconhecidas pelo governo. Então, elas não têm bunkers, porque eles moram em tendas. Então, o governo não dá, ou até agora não deu, talvez isso mude, possibilidades deles construírem um espaço protegido, e eles também não têm bunkers, porque são beduínos, eles mudam de lugar. Então, é muito complicado isso para o Estado de Israel para proteger os beduínos. É a população mais complicada de você proteger. Então, essa menina ficou em estado grave, não sei, ela não morreu até agora, que eu saiba que ela não morreu, provavelmente deve estar em coma ainda. Então, foi realmente uma madrugada terrível, e em seguida começou a discussão de que Israel vai ou não vai contra-atacar, como a gente falou, contra-atacou, na manhã dessa sexta-feira. Mas, durante toda a semana, muita tensão, muita pressão dos americanos, muita pressão de aliados de Israel, porque a gente sabe que, além dos sistemas antiaéreos de Israel, que são praticamente três, é o domo de ferro, é o estilingue de Davi, que é contra mísseis balísticos. Eu não sei qual dos dois. Tem o estilingue de Davi, David's sling, o estilingue de Davi, e tem o arrow, a flecha. O arrow é para mísseis que vão acima da atmosfera. Ele pega, assim, bem mais alto. E foram alguns só que o arrow conseguiu abater, que precisou abater. E teve aquela David, em hebraico, os seringues de Davi, que são mísseis um pouco mais abaixo, que vêm um pouco mais abaixo desses que vão mais fora da atmosfera. E tem o domo de ferro, que a gente já conhece mais, que são os foguetes que vêm de Gaza, e do Hezbollah também. Agora, nem todos, esses, mais de 350, foram abatidos por esse sistema antiaéreo. A gente tem que saber que muitos deles foram abatidos por aviões. Aviões de Israel e aviões de aliados. Aviões americanos, aviões britânicos, franceses, que entraram também, parece, e jordanianos, que foi a grande novidade. Os jordanianos dizem até agora, para o seu público interno, que foi porque eles não queriam que caísse dentro da Jordânia, e caiu, alguns caíram dentro da Jordânia, então eles tinham que proteger seus cidadãos. Mas, obviamente, eles entraram nesse grupo de aliados que não queriam que houvesse danos em Israel no ataque iraniano. Então, inclusive, eu escrevi um texto para o Ip, falando de como esse ataque foi grave, como esse ataque foi para causar danos em Israel, para causar o máximo de dano possível, até de pessoas também, principalmente em bases militares, tudo bem. A ideia, talvez, fosse matar soldados, menos civis, que eles não apontaram para a tela vir, por exemplo, mas isso não quer dizer que tenha sido um gestinho. Não foi um gestinho. Não foi uma coisinha tipo um ataquezinho. Não, foi o maior ataque de drones da história. foi o maior ataque aéreo contra Israel em 1991. E só não morreu muita gente, e só não teve maiores danos e explosões e incêndios, porque houve todo esse aparato de defesa, não só de sistemas antiaéreos, como de força aérea, de aliados. E isso, Israel se prepara para isso há 35 anos. Se prepara, desde a Guerra do Golfo, aí, para isso. Então, eu tenho um texto sobre isso no Ibi, se vocês quiserem ler, eu sugeriria, para falar para as pessoas que disseram, não, o Ibiá nem queria fazer nada acontecer, é, foi pouquinho. Não foi pouquinho. Foi o maior ataque da história, de um país contra o outro, da história moderna. Em duas horas. Não tem outro ataque. E na guerra, a da luta, a Rússia, na Ucrânia, né, Dani, que a gente vê o pessoal falando de drones. Em duas horas, em três anos e trinta. Muito mais. Muito mais. Quer dizer, para quem acha que foi pouquinho, eu queria que você botasse rapidinho, a gente vai fazer o express um pouquinho mais rápido essa vez, mas eu queria que você botasse só a foto do drone, de um dos mísseis. Esse é um míssel balístico, para vocês verem o tamanho. Imagina 120 desses, sem contar os mísseis de cruzeiro e os drones, que também são grandinhos. isso aí é um pedaço. A parte da cabeça, onde fica o explosivo de centenas de toneladas, não está aí. Então, para quem acha que é pequeno e pouquinho e nadinha, não é. Então, foi uma semana muito tensa, semana de tensa em relação à resposta de Israel. A gente viu como foi a resposta de Israel, a gente viu hoje. e provavelmente a gente vai discutir um pouco mais sobre se a resposta ficou só nisso, o que aconteceu. A gente, semana que vem, discute um pouco mais. Mas, ao que parece, esse ciclo de violência aberta entre Israel e Irã se encerrou. Eu digo isso com muito cuidado, porque eu não tenho certeza do que vai acontecer. Mas essa é a sensação aqui e o que as pessoas têm dito é que houve esse ataque israelense contra esse cara da guarda revolucionária. O Irã atacou esse ataque enorme contra Israel. Israel revidou de uma maneira moderada por pedido dos Estados Unidos, também por responsabilidade para não causar uma terceira guerra mundial. E isso se encerrou ao que parece. As pessoas não têm noção do tamanho desses mísseis, do tamanho dos drones. Acho que é igual o drone de filmmaker. Mas esses drones que o Irã lança é do tamanho de um carro popular, sei lá, um voo, um céu... E tem 40, 50 quilos de explosivo em cada drone. Um drone desse causa incêndio, destruição de prédio. Não é brincadeirinha. Não é? As pessoas minimizam, achando que foi um ataquezinho ali, mas como você falou, Daniel, o primeiro ataque desde a Guerra do Golfo, desde 1991, de uma nação contra Israel. A gente sempre vem falando aqui que a estratégia do Irã, em particular, depois do 7 de outubro, é atacar Israel através dos seus próxidos, que são esses grupos aliados no Iêmen, no Líbano, na faixa de Gaza, em outros lugares. Só que dessa vez os mísseis saíram do próprio solo iraniano. Teve uma cena que me marcou, que eu vi pessoas comemorando, que foi os mísseis passando em cima do dono da rocha. E as pessoas achando que isso é algo bonito que se vê e um ato de resistência. Podia ter destruído, se houvesse uma interceptação desses mísseis e drones em cima do dono da rocha, podia ter destruído. O dono da rocha tem 500 anos. Esse é o que a gente vê hoje, como essa cúpula dourada. Poderia destruir o terceiro mais importante local, não o próprio dono da rocha, mas a mesquita de Aláxia do lado, podia destruir o terceiro mais importante local para o Islã, sem contar o muro das lamentações. Quando a gente fala do dono da rocha, a parede do lado é o muro das lamentações, no meio de Jerusalém. Quem vai comemorar um negócio desse? Pessoas cegas, cegas por ódio que não sabem nem de onde vêm. E de onde vêm, a gente sabe de onde vêm. A gente sabe que vêm do antissemitismo estrutural que a gente vive. A gente vive no antissemitismo estrutural dentro do Brasil e no Ocidente, na Europa, muito na Europa, e chegou aos Estados Unidos também. Que é de achar que judeu é rico, judeu domina o mundo, merece, merece, merece aí morrer. Entendeu? Se você pensar bem por que você tem ódio a Israel, por que você acha que Israel não deveria existir, existir, é porque você acha que Israel e os judeus são os únicos, o único povo que não tem que ter autodeterminação, o único povo que a criação do seu país é uma colonização, não uma autodeterminação. Por quê? Porque vocês acham que judeu é rico e domina o mundo. Isso aí é fake news, a maior teoria conspiratória contra um povo da história. E ela começou desde muito tempo, a gente sabe disso. Então, as pessoas que comemoram um negócio desse são pessoas que são cegas por ódio. Ódio como se estivessem numa seita, como se estivessem numa seita que a cabeça foi feita para ter ódio de um grupo específico de pessoas. Como se fosse homogêneo, como se todo mundo fosse assim, todo mundo fosse... Mal, é o mal. Não é muito diferente do que Hitler dizia de judeus durante o Holocausto. Então, sinceramente, é... opólim, como se diz em inglês. É, não, e só um comentário sobre isso, sim, que a gente vê bastante nas redes sociais, é que quando você, né, vai combater esse argumento aí de mostrar a diversidade da sociedade israelense, né, judeus, enfim, de outros países do Oriente Médio, até mesmo da Etiópia, né, que não são brancos, as pessoas acham que eles são manipulados e que passaram por uma lavagem cerebral para defender uma colonização. Então, você vê que é um antissemitismo, é um racismo, como se as pessoas não tivessem capacidade própria de ter as suas opiniões, visões, sempre é através de uma conspiração, né, enfim, muito... Então, as mesmas pessoas que acham que os bolsonaristas é que tem conspiração, é engraçado isso. Mas as mesmas pessoas que acham que, ah, o pessoal que acha que é terra plana, esses são, né, conspiraçãoistas, esses daí acreditam em fake news. E acham que é um homem que não foi a lua que existe. O único imune é fake news, tá, principalmente num país como o Brasil que tem, no caso dos judeus, o antissemitismo estrutural, assim como tem racismo estrutural, assim como tem várias... Machismo estrutural, né, diferença salariada. Totalmente. É, recomendo aqui o episódio Guerra nas Redes, que a gente fez aqui com o David Nehmer, que fala bastante no podcast com isso, tá aqui no YouTube, em todas as plataformas de áudio, que a gente aprofunda bastante sobre as polarizações e esvaziamento do discurso que as redes sociais estabelece, né. E entrando no terceiro e último assunto dessa edição do nosso programa aqui, do Expresso Israel, fala um pouquinho sobre Pessar, né, daqui a pouco, na próxima semana, começa uma das principais celebrações, né, festas judaicas, e como que vai ser Pessar em Israel, a sombra dos 133 reféns que ainda estão em Gaza. A gente sabe que Pessar é uma festa muito familiar, uma festa que as famílias se reúnem com amigos, mas talvez, Dani, assim, será o Pessar mais triste desde a criação do Estado de Israel, né, com 133 reféns ainda em Gaza. Com certeza, João, vai ser realmente o Ceder de Pessar, o Ceder de Pessar, Ceder, né, que é o jantar de Pessar, é como se fosse o jantar, sei lá, as vésperas do Natal, vésperas do Natal no Brasil, né, todas as famílias se reúnem, tem as bebidas típicas, tem não sei o quê, e lê-se um livro, né, que se chama Gadá de Pessar, né, que é o livro de, acho que conta a história, e o que é Pessar? que a gente fala páscoa judaica numa tradução muito errada, porque fica parecendo que é que nem a páscoa cristã, mas não é. Na verdade, ele bate mais ou menos a data porque Jesus, que era judeu, estava comemorando o Pessar no dia antes que foi preso pelos romanos. Então, o que é Pessar? Pessar é a leitura de uma parte, enfim, dos livros sagrados judaicos, da saída dos hebreus, na época, do Egito, da escravidão do Egito, né, uma das maiores lendas, uma das bases da religião judaica é essa lenda da saída de Israel do Egito, é uma história emblemática que lida todos os anos sempre com alguma ressignificação, a gente estava falando disso antes também, sempre para falar da importância de sair da prisão para a liberdade, sair de uma situação que você está preso, que você está em passe para a liberdade. Então, a história, ela é literal, uma história que é contada para as crianças e tudo, que é a importância e, enfim, os judeus estavam lá 400 anos como escravos no Egito e aí chegou Moisés e Deus falou para Moisés, né, let my people go, fala para o faraó, let my people go, deixa o meu povo ir e, 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 ao embate com o faraó, tem as dez pragas do Egito, que depois da décima praga o faraó finalmente deixa os, os hebreus saírem e aí Moisés vai e leva, não se sabe a quantidade, alguns dizem um milhão de pessoas, outros dizem que nem aconteceu, outros dizem que foram 300 mil só, enfim, é uma lenda, como eu digo, na verdade, ela é mais importante como uma espécie de, de, talvez uma lenda, um relato primordial da criação do povo judeu, né, dos israelitas, então, aí vai, tem aquela coisa do Moisés, né, dividir o mar vermelho, que na verdade, mar vermelho é uma tradução errada, seria, não é exatamente o que a gente chama de mar vermelho hoje, e, enfim, aí os judeus, os hebreus, né, na época, conseguem fugir do Egito, tá, então, essa é a noite de peça, tem um livrinho que se lê, tem musiquinhas, tem canções, e tem também explicações de sábios judeus sobre o que é essa história, né, e aí que vem essa questão da ressignificação, porque o que se fala, né, durante o Cida de Peça, é que todos os judeus, em todas as gerações, têm que cantar e recontar essa história como se ele mesmo tivesse saído do Egito, né, como se ele mesmo tivesse saído de uma situação de escravidão, ou de, né, preso, ou de algum tipo de impasse para liberdade, que essa liberdade você pode repensar ou interpretar de várias maneiras, né, e, obviamente, esse ano é certamente interpretado como a liberdade dos reféns que estão, que foram sequestrados pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023, que estão há seis meses, mais de seis meses, seis meses e meio no cativeiro do Hamas. A gente sabe que um terço, talvez até metade, estão mortos, mas tem uma outra metade, digamos, 70, que ainda estão vivos, então, e vão passar o peça. Ninguém pôde imaginar no dia 7 de outubro que agora, a gente está em abril, esses reféns ainda tivessem, sendo que deles tem 20 mulheres que provavelmente estão sendo violadas diariamente, né, ou abusadas diariamente. Então, vai ser um sede de peça, mais literal do que antes, né, literal no sentido de que há pessoas que estão presas, que estão reféns, que estão escravas, de vários, né, tipos, inclusive escravas sexuais, talvez, de terroristas no cativeiro, né, e como você vai celebrar que, teoricamente, é uma festa feliz, porque os judeus, os hebreus, né, saem da escravidão para a liberdade. Como é que você vai celebrar essa festa quando ainda pessoas escravizadas, digamos assim, presas, reféns? Então, nesse sentido, vai ser o peça mais triste, eu não consigo nem imaginar como que as famílias dos reféns, dos sequestrados vão conseguir de alguma forma, não vão celebrar, eles vão celebrar no sentido de contar a história, mas não vai ter felicidade no final. É muito literal demais, toda vez que a gente acha que é uma história do passado, que é uma coisa que aconteceu, ou talvez nem tenha acontecido, mas que é uma coisa que nós superamos, superamos isso? Não, não superamos. As coisas, outras coisas acontecem, quase como num, né, quase numa repetição, um déjà vu, né, um déjà vu, num disco, aquele disco que repete, e novamente a gente tem que pensar e interpretar e sofrer, né, com esse estado de escravidão, de prisão, de impasse, né, então, nesse sentido, realmente vai ser o Pessar mais triste da história de Israel, nos 75 anos, 76 quase, né, do Estado de Israel, mas eu queria, apesar de tudo, desejar haq-samer, boas festas, boa festa, né, de Pessar para todo mundo, que a gente consiga no Pessar que vem celebrar com mais alegria com os reféns de volta, e que esse ano a gente, enfim, não sei nem o que dizer, é muito triste, mas pelo menos que seja um momento de reflexão para todo mundo, para os responsáveis aqui em Israel pelo que aconteceu, e talvez um momento de união e solidariedade entre todo mundo, uma coisa que está se esvaindo nas últimas semanas, né, a política está entrando no meio novamente de uma situação que deveria unir, né, o país, mas eu espero que essa noite, a noite de Pessar, do CD de Pessar, seja um momento de reflexão e de união. Essa mensagem que fica, de fato, é uma festa que fala tanto sobre a liberdade, né, tem músicas que falam que o povo judeu era escravo no Egito, enfim, e esse ano a gente passar, né, por essa situação de 133 reféns que ainda permanecem em Gaza, muitos, infelizmente, podem estar mortos, né, a gente, é, é muito difícil isso, a gente fica imaginando para as famílias como que vai ser, e fica aqui a recomendação do episódio do Eu Conheço, mais uma recomendação do podcast aqui do Hílio, que essa semana a gente entrevistou eu e a Amanda Hatzira, o Rabino Telgot, da Congregação Israelita Paulista aqui de São Paulo, e ele fala sobre como ressignificar Pesach, como ressignificar essa festa, né, diante de um momento tão difícil para o povo judeu como a Dani bem colocou aqui. então fica essa recomendação para que possamos refletir, né, Dani, sobre essas e outras questões que o CEDER, né, que a celebração traz para a gente. Com isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do Express Israel, obrigado a você que chegou até o final aqui dessa edição, hoje um pouquinho mais curta, estou acordei um pouquinho baqueado aqui com essa onda de gripe que está pegando todo mundo aqui no Brasil, mas queria agradecer a Dani por trazer as atualizações, comentar sobre esses assuntos, né, que passaram, que aconteceram em Israel nesta última semana e a gente vai seguir aqui acompanhando em todas as redes do Instituto Brasil Israel, aqui no YouTube, no X, o antigo Twitter, no Instagram, no TikTok e no Facebook. Se você não curtiu o vídeo até agora, deixa o seu like aqui embaixo, se você não foi inscrito em nosso canal, se inscreva, que acabamos de chegar a 11.500 inscritos, também deixe o seu comentário aqui embaixo. Dani, muito obrigado e Raksameer. Obrigada, Raksameer, melhoras, João. Muito obrigado. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.